Chegou a hora da gente falar de esporte, hein? E o Ipiranga acabou perdendo para o Esportivo o primeiro amistoso da temporada de 2021. Olha, o Canarinho perdeu no domingo por 1 a 0 o primeiro amistoso contra o Esportivo. A partida ocorreu no estádio Montanha dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves, e serviu de preparação para o time Canarinho, que participa da primeira divisão do Campeonato Gaúcho deste ano. O gol do Esportivo foi marcado por Juninho Tardelli, ainda no primeiro tempo da partida. O segundo amistoso do Ipiranga será no dia 21 de fevereiro, às 4h30 da tarde, contra o Azures do Paraná, no estádio Colosso da Lagoa, aqui em Erechim. O clube ainda trabalha com a possibilidade da realização de um terceiro amistoso. A estreia do Ipiranga no Campeonato Gaúcho de 2021 será contra a equipe do São Luís, porém, ainda essa partida não tem uma data e um horário definido pela Federação Gaúcha de Futebol.